Música Na próxima segunda-feira, dia 8, reinicia o ano letivo em quase todas as 150 escolas e centros municipais de educação infantil de Maceió. Apenas duas escolas que estão em obras não vão reiniciar as aulas. Após as obras, as aulas serão repostas durante os sábados. Nas unidades dos chamados gigantinhos, as aulas iniciaram em abril, portanto, não participaram do período de recesso. De acordo com a Prefeitura de Maceió, 55 mil estudantes estão matriculados na educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens, adultos e idosos. Música Música